Música Estamos celebrando nossos 15 anos de trabalho no Brasil e no Cone Sul e por isso a gente realiza uma série de atividades para celebrar esses 15 anos. Hoje, aqui na Escola Nacional Florestan Fernandes, teve o lançamento de um livro sobre a Revolução Alemã de 1918-19, que justamente está fazendo 100 anos agora em novembro. É um livro de um jornalista alemão chamado Sebastian Hafner. Apesar de tão distante no tempo, nos traz reflexões que são úteis ainda para o nosso presente. E eu tenho uma grande esperança. E como dizia Rosa Luxemburgo, depois do inverno vem a primavera. Então é preciso acreditar nisso e continuar lutando e resistindo. Olá, meu nome é Dagmar Enkelmann. Eu sou a vice-presidente da Rosa Luxemburgo-Stiftung desde 2012. A cidade já existe desde 1990. Em seguida, há mais de 22 bairros que estão disponíveis. Nós trabalhamos em quase 80 países com mais de 300 partenhas. E uma das funções mais nobres da Fundação Rosa Luxemburgo é reunir atores de várias tendências, de vários países para debater e observar o que está acontecendo no Brasil e em geral no mundo. Então, faremos um encontro também com alguns parceiros da América Latina e também alguns representantes de outros escritórios da América Latina, da Alemanha também. Um seminário que a gente vai falar um pouco da nossa história, pensar um pouco sobre a nossa trajetória nesses 15 anos. E, por fim, faremos um grande evento político-cultural, com algumas homenagens, a passagem também oficial da direção do Guerra de Dilger para o Torg Ludin. Sou o Torg, o novo diretor do escritório aqui em São Paulo. Eu cheguei aqui em setembro e estamos vivendo então esta conjuntura política bem difícil que vai ser um desafio grande para o nosso trabalho. O que estamos aqui no Brasil, em São Paulo, é uma trabalha muito engajada com muitos parceiros, um grande network de colegas e colegas com os quais estamos trabalhando. Eu deixo um abraço muito bom para o nosso trabalho na América Latina para o nosso país. Aqui há diferentes movimentos, organizações, movimentos de mulheres rurales, mulheres indígenas, campesinas. Por supuesto, trazer o saludo da Associação de Anamori para estes 15 anos de rosa que nos está iluminando, principalmente, a mulheres. Eu sou a filha de Catherine Bull, que foi diretora desta oficina entre 2007 e 2012. Ela foi uma pessoa importante por sua forma de tratar de inovar, de tratar de buscar outros modos de fazer política, apostar fortemente ao feminismo também. Então, temos que ser mais criativos, mais criativos ainda, para poder lograr esse mundo distinto que queremos construir. E, por tanto, eu acho que é um cumpleaños como merece a Fundação, com muito color, com muita diversidade, e com muitas ganas de seguir luchando e fazendo uma contribuição ao bem-estar de nossos povos. Parabéns, Rosa Luxemburgo. Que venha uma vida longa pela frente, sempre com esse compromisso de estar trabalhando juntos, ao lado daqueles que lutam. Felicitaciones por estes 15 anos. Vai continuar a lutar. É a primeira vez que visito a oficina no Brasil. Además, é a primeira vez em minha vida que estou visitando no Brasil. E, desde então, sei que eles realmente sabem como é ser fiesta. Feliz 15 anos da Fundação. Então, meia hora para cortar para cinco minutos. Cass, como você foi o início naquela época, aqui em São Paulo? O início foi excelente. Primeiro, porque tu já estavas cá e preparaste todo o terreno. Quando eu cheguei aqui, havia cinco pessoas que a gente conhecia. Ok. E quando eu me respeitei, então já havia mais ou menos 500. Mas eu terminei esta minha intervenção com algumas palavras que assustaram aqueles brasileiros. Eu falei, tem futebol e ninguém vai lá. Obrigado. Eu falei, tem futebol. 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 Eu falei, tem futebol.